A nossa luta aqui Quando começou no barraco de lona A grande guerreira Eu morava debaixo do veaduto Ainda que eu saí de lá da casa de aluguel Eu falei assim, quem é que não é cantando de aluguel Cantando da andada lá Eu fui, chegou um ônibus aí Eu entrei dentro daqui, junto aqui Desde o mato, aí eu fui para o aluguel Todo mundo dormindo com chuva Cobra Que era negra, mas que teve a coragem De lutar pelo povo Enfrentamos aqui Uma parra pesada aqui Construção Feito com bloco Pijão Cada um foi fazendo a sua casa O qual a gente Não tinha nem costume Mas pela maneira da dificuldade Que a gente enfrenta Porque não tinha nem lugar para morar direito E hoje Nós temos Ela tem sua casa Aqui ninguém invade a casa de ninguém Aqui ninguém rouba areia Aqui ninguém rouba nada E a gente acredita E a gente fez essa homenagem Como quando a gente fez a ocupação A gente pensou logo nela em seguir Porque foi a guerra Talvez nem todos saibam O motivo dessa nossa visita hoje Nós temos um processo Que diz respeito à comunidade chamada Dandara Está aqui a foto, o nome Esse processo envolve Vários interessados O estado, o município A proprietária do terreno Que é a construtora modelo A defensoria Que é uma das Protagonistas Da demanda Da ação civil pública Então todas essas pessoas Estão aqui Todos nós estamos aqui Eu sou apenas um servidor público Vim aqui Porque a defensoria E salvo engano O ministério público Pediram uma inspeção O que é inspeção? Nada mais é Que visitar o local Da comunidade Por isso que eu tirei Algumas fotografias Entrei na casa de duas pessoas Do João e da Luciana Até para colher Outros dados Que não dizem respeito Propriamente A demanda A integração de posse Direito à moradia Eu queria saber um pouco Das pessoas Escolhi o João Porque ele tem um bar Escolhi a Luciana Porque faz parte da comissão Que foi me indicada Como representante da comunidade Essa inspeção O que é isso? É um ato De simples verificação Viu? Só isso Simples verificação Então eu vim Conhecer Fotografar Pegar as minhas impressões As impressões dos advogados Da defensora Escrever isso no papel Para depois juntar no processo Tá? Então essa visita Teve este cunho só Na semana que vem Nós teremos uma audiência Lá no fórum Aí eu tentarei descansar Vocês Descansar no seguinte sentido Não precisa promover Uma marcha até lá não Viu? Não Não precisa O que é necessário Vocês já nomearam Uma comissão aqui Salvo engano Essa comissão Esteve já Em outra audiência Ou em outras audiências Então basta Que vocês sigam As orientações Da doutora Ana Cláudia E a comissão compareça Para assistir a audiência E depois transmita O que aconteceu na audiência Para os demais Então cá entre nós Não é necessário Vocês se cansarem Numa caminhada de lá Se bem que caminhar Faz muito bem Bom A audiência da semana que vem Eu acredito A não ser Que nós tenhamos Um bom avanço Nas conversas Eu e os advogados E a defensora pública Talvez o processo A gente consiga Encerrá-lo esse mês Talvez Mas isso vai depender De alguns ajustes Porque nós temos Testemunhas que moram Em outras cidades Então isso demanda Um documento Para outro juiz Para outro juiz ouvir Isso demora um pouco Mas dependendo Dos ajustes Que fizermos Na audiência Pode ser que o processo Se encerre Este mês Ou mês que vem Mas vai depender Desses ajustes Tá certo? Então para que vocês Tenham uma noção disso Mas a melhor pessoa Que está representando vocês Que podem dar Que pode dar Um bom delineamento Que pode dar Uma boa noção Do processo Se chama Ana Cláudia Tá bom? Tá bom Aplausos 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 Aplausos